Bom, é isso que eu queria falar para vocês a respeito, então, da duração do dia, da mudança da posição do Sol, à medida que ele se põe, à medida que ele nasce. E para a gente finalizar essa discussão sobre o Sol, eu também gostaria de comentar que, uma coisa que é importante, o Sol, ele muda a posição onde ele nasce, a posição onde ele se põe, mas a gente não pode esquecer de também levar em conta onde o Sol cruza a região mais alta do céu. Então, qual é a trajetória que o Sol faz no céu? O nosso curso aqui é de observação do céu a olho nu. O Sol, a gente viu, a gente não deve ficar olhando para ele diretamente, ainda mais quando estiver no alto do céu, mas a gente consegue ter uma noção de mais ou menos onde o Sol está, a gente vê a nossa sombra. Então, acho que é importante aqui nesse momento eu mostrar para vocês que a trajetória que o Sol faz no céu, ao longo do ano, também se modifica de forma coerente com a mudança da posição onde ele nasce, onde ele se põe. Então, o Sol não tem a mesma trajetória no céu todos os dias. No verão, sua trajetória no céu é mais alta, então ele sempre vai estar em regiões mais altas do céu na época do verão, onde quer que você esteja, então não importa se está no hemisfério norte, é no verão do hemisfério norte. Se você estiver no hemisfério sul, é no verão do hemisfério sul. E no inverno, é o contrário, no inverno a trajetória do Sol tende a ser mais baixa, ele passa mais rasante, mais perto de um horizonte, ou seja, do horizonte norte, do horizonte sul, dependendo do hemisfério, você vai ter o Sol mais baixo. A trajetória como um todo do Sol é mais baixa no inverno, não importa o hemisfério que você esteja. De maneira que ele não fica a pino todos os dias. Essa frase é bastante comum, né, Sol a pino, o Sol está a pino, o Sol do meio-dia, o Sol está a pino no meio-dia, isso não necessariamente, não em todos os lugares do mundo, tem lugares do mundo onde o Sol nunca fica a pino, tem lugares do mundo onde o Sol fica a pino, mas apenas uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano apenas, não necessariamente na mesma data, então o Sol estar a pino, o Sol estar no ponto mais alto do céu, é uma peculiaridade que alguns lugares do mundo podem observar, mas a época do ano muda, eu vou tentar mostrar para vocês isso. Então, há lugares no planeta em que o Sol nunca fica a pino, inclusive. Então, para regiões abaixo do Trópico de Capricórnio e para regiões acima do Trópico de Câncer, do nosso planeta, você, quem estiver nessas regiões, nunca vê o Sol a pino. Pode até ver o Sol alto na época do verão, mas não alto o suficiente para ficar a pino, para ficar no ponto mais alto possível do céu. Legenda Adriana Zanotto